Olá, somos a Brint. Neste vídeo, ensinaremos como realizar a limpeza no seu notebook Lenovo T460. Você pode considerar essa limpeza quando o seu notebook estiver travando demais ou superaquecendo. Para realizar a limpeza, você irá precisar dos seguintes materiais. Uma chave Philips, espátula, pasta térmica, um pincel, álcool isopropílico e pinças. Comece virando o notebook e retirando a bateria externa. Agora, com a ajuda da chave Philips, retire todos os parafusos e logo em seguida você pode usar a espátula para retirar a parte de trás do notebook. Com a tampa aberta, comece retirando a bateria interna. Para isso, você vai precisar desconectar o cabo e também retirar os parafusos que prendem a bateria na placa. Agora é a vez do dissipador de ar. Aqui você também vai precisar tirar alguns parafusos. Na parte da ventoinha é só desconectar o cabo. Retire a peça inteira, você também precisa retirar a pasta térmica antiga da placa. Para isto, use um pano limpo e seco com um pouco de álcool isopropílico. Em seguida, limpe superficialmente a ventoinha com o pincel. Para garantir uma limpeza mais plena, você pode limpar internamente também. Só desparafusar e com a pinça retire a fita de isolamento. Repita o processo até ficar bem limpo. Teste para saber se a ventoinha não tem nenhum travamento. Se estiver tudo ok, é só fechar. Não se esqueça de limpar a placa também. Remova toda a pasta térmica antiga e só depois de bem limpo, adicione uma nova camada. Aqui você já pode fixar a peça com os parafusos novamente. Realize a instalação parafusando na diagonal. Não se esqueça de religar os cabos também. Conecte e parafuse a bateria. E por fim, é só fechar a tampa e adicionar a bateria externa. Pronto, seu notebook Lenovo T460 já está limpo. Aqui na descrição você encontra todos os produtos utilizados no vídeo. Aproveite também e confira o site da Bringt. Lá você encontra diversas peças e acessórios para deixar o seu notebook do seu jeito. Gostou do nosso vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E até a próxima! Tchau, tchau!